Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que, pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, 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 ao Espírito Santo. não devemos ter medo quando Jesus nos envia um calice amargo mas devemos sempre ser prontos a confiar no seu amor e a dizer com grande abandão Senhor seja feito como tu queres porque é na tua vontade que se encontra sempre a minha paz Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria scea de graça o Signore é convosco bendita sois vós entre as mulheres 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 bendita o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo O Maria concebida sem pecado O meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Nossa Senhora de Fátima No segundo mistério doloroso contemplamos a flagelação de Jesus à coluna Ver o quadro da flagelação faz muita impressão porque toda maldade humana cai sobre o inocente Mas por que que Jesus se deixa flagelar desta maneira tão brutal? É fácil dar uma resposta para remediar todas as coisas que mais destroem o homem quer dizer os pecados da carne pelos pecados contra a castidade o homem reduz-se nem já a ser homem torna-se surdo cego paralítico aos numerosos convites da graça por estes pecados o homem reduz-se a ser um cadáver que mesmo a distância faz sentir o seu mau cheiro Então o Senhor reparou por todos nós e pagou para que nós podemos para alcançar um coração puro capaz de ver Deus como Ele dirá Pedimos então nesta deser a Nossa Senhora a graça de poder alcançar sempre um coração puro capaz de ver Deus e de criar uma intimidade com Ele Pau nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém 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 Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoainos e livraainos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. Quarto mistério, contemplamos a subida de Jesus ao Calvário, levando a cruz. Jesus diz-nos, renega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Quantas vezes também nós tomamos a cruz que parecia mais cómoda, aquela do mundo, que nós construímos com o nosso pecado e rejetamos a cruz de Jesus, aquela que devemos transportar quando começamos a renegar-nos a nós mesmos, para seguir o Senhor. Mas a cruz que Jesus nos quer dar e pôr aos ombros foi fabricada por Ele a nossa medida. Por isso, essa cruz é suave e o seu peso é leve. A cruz do mundo, que nós muitas vezes levamos com o pecado, é pesada e nos faz cair. Peçamos a nossa Senhora nesta desena, a graça de poder levar sempre a nossa cruz, sabendo que o Senhor faz sempre da nosso sireneio e nos acompanha ao longo do caminho. Para o nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, No quinto mistério doloroso, contemplamos a crucifixão e a morte de Jesus. Olhemos o crucifixo, olhemos o bem, e nele lemos uma palavra escrita com letras de ouro, a palavra amor. Se abrir de seus braços, tomais a forma de uma cruz, e ao mesmo tempo abre-se o vosso coração. O mundo não sabe abrir nem os braços nem o coração, e por isso que não sabe dar este amor que tanto procura. Está privado dele, e também o espera dos outros. Mas este amor provém só do coração de Cristo, só da sua imensa bondade por nós. Este amor se renova cada vez que o Senhor celebra na missa, porque ali se representa este sacramento. O Senhor morre por nós. Portanto, peçamos-lhe nesta última dizer à Nossa Senhora, a graça de amar tanto a Eucaristia e a Confissão, onde nós recebemos o seu corpo, o seu sangue, e onde nós podemos receber o perdão de Deus, que redime do pecado, aquele sangue que foi o preço do nosso resgate. Nós valemos o sangue de Cristo, e por isso que não podemos pecar e afastar-nos de Deus. Peçamos-lhe esta graça à Nossa Senhora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, Nossa Senhora de Fatima. Concluímos o nosso terzo rezando as últimas três Ave Maria, pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pela alcanza das santas indulgencias, pela conversão dos pobres pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o frutto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós, Senhor é convosco. E depois que se deixem de mostrar, Jesus, bendito o futuro do vosso reino, com a ordem, e que o vosso reino, com a sua senhora e a nossa senhora. Vai por nós, Senhor, e Deus, para que nos dê a nossa senhora. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fieis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. O Signore esteja convosco. Abbençoevus Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de impas, e o Signora vos acompanha. Ficcamos in silencio neste lugar, esperando o início da Santa Missa.